Falando de política após a posse, agora os governadores e também o presidente Lula começam a fazer as primeiras mudanças e anúncios em nível federal e em nível também estadual. E um dos assuntos que realmente foi tratado e que gera uma certa preocupação para a Franca, já que a Sabesp é uma referência na nossa região, voltou a ser debatido depois que o governador Tarcísio de Freitas confirmou já o início dos estudos para a privatização da Sabesp. Como a gente pode acelerar a despoluição do Rio Tietê e Pinheiros com a desestatização da Sabesp? Quanto você consegue de investimento? Que nível de recurso você pode segurar no próprio saneamento básico em municípios que hoje dependem de sistemas isolados? Então, como você vai ser contra algo que vai gerar muito emprego, que vai acelerar a meta de universalização da prestação de serviço, vai acelerar a quantidade de ligações, vai gerar muito emprego e vai baixar tarifa? Então, essas coisas que a gente tem que botar na mesa de uma forma muito técnica. Você vai dizer, poxa, isso vale muito a pena, vamos dar esse passo. Não vale a pena, abandona. Nós vamos continuar acompanhando toda essa situação. É um tema que gera muita discussão e, obviamente, você vai continuar acompanhando também o desdobramento de todos esses detalhes aqui no JR23.